Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser vídeo de artesanato. Eu vou mostrar para vocês como fazer um organizador com caixinhas de leite para gaveta. Eu tô precisando organizar uma gaveta lá na minha cozinha e resolvi fazer esse organizador. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer ele. Mas antes da gente começar o passo a passo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Compartilhe nossos vídeos com os amigos para ajudar o canal a crescer. Então, vamos lá ver o material? Bom gente, eu aqui vou usar oito caixinhas de leite, mas isso vai depender do tamanho da gaveta de vocês. Então, vocês veem aí o tamanho da gaveta, aí quantas caixinhas for preciso é que vocês vão recortar para fazer. Bom gente, além das caixinhas, eu vou usar EVA. Aqui eu tenho duas folhas, o meu é branco, mas pode ser da cor que vocês quiserem, daquele EVA bem fininho, para ficar mais fácil da gente fazer as dobraduras. Aqui eu tenho pincel e rolinho, também vai depender de vocês, o que vocês preferirem para espalhar a cola. Cola branca para artesanato. Para recortar, vocês podem usar estilete e tesoura. Aqui eu tenho a régua e cola quente. E também vamos precisar de fita crepe. Bom gente, primeiro vocês vão levantar essas duas abinhas, tá vendo? aí vocês vão riscar aqui, ó, com caneta, porque vocês estão vendo, né, que essa minha é assim. Aí vocês vão deixar aqui reto. Agora, se a de vocês forem aquela que tem os dois lados da mesma altura, aí nem precisa. Aí é só retirar essa parte daqui. Mas a minha eu vou ter que riscar aqui, assim, ó, retinho e recortar. Tá vendo, ó? Agora, gente, é só recortar. Aí vai da preferência de vocês. Vocês podem retirar a sabinha e depois acertar com a tesoura, ou pode ser com o estilete. Agora, que aqui já está aberto, eu vou retirar essa parte de cima. E aí vocês tiram essa parte onde tem a emenda da caixa e deixa essa parte lisa, aqui. E ela fica assim, gente. Tá vendo? Lembrando, gente, que as minhas caixinhas estão muito bem limpas. Eu lavei bem com detergente e deixei secar bem. Agora, vamos fazer a mesma coisa com outra caixinha. Depois delas recortadas, gente, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá vendo só? Esse é o comprimento da minha gaveta. Aí vocês vão ver aí o comprimento da gaveta de vocês. Certo? Vai ficar um organizador assim. Agora, eu vou recortar todas as outras caixinhas e já volto pra gente continuar e formar o nosso organizador. Pronto, gente. Eu já recortei todas as caixinhas. Aí agora, vamos fazer a montagem do nosso organizador. Gente, agora eu estou unindo elas aqui, ó. Nessa parte de baixo, eu tô passando a cola quente aqui, só no beirãozinho. E aí, vem com a outra aqui dentro, bem no beirãozinho, coloca em cima da mesa e aperta que ela cola. Gente, agora, nas laterais, eu tô unindo assim, com fita crepe. Aí, deixo um beirãozinho aqui pra dentro e dou a volta na caixa. E aí, vem com a outra aqui dentro, bem no beirãozinho aqui, só no beirãozinho aqui, só no beirãozinho aqui. Bom, gente, agora eu vou colocar um pouco da cola branca aqui, ela pura mesmo. Aí, vou passar a cola nessas laterais e vou unir uma com a outra. Aí, vocês podem usar o pincelzinho ou o rolinho. E vamos fazer assim nas outras duas também e depois colar as duas aqui. Aí, gente, passa a fita crepe aqui também, na união das duas caixas. Agora, vou fazer a mesma coisa com essas duas. Olha, gente. Gente, eu já uni todas as caixinhas. Agora, do mesmo jeito que uni duas, vou unir as quatro. Gente, olha só, eu caprichei aqui nas camadas de fita crepe. Vai ficar bem retinho e assim branquinho. Aí, vocês procuram colocar reto, viu, gente? Bem retinho. E fiz a mesma coisa nessas partes pequenininhas aqui. Que daí já dá um acabamento. Agora, falta fazer aqui. Fiz uma camada, gente. Agora, eu tô fazendo outra camada. Aí, vocês procuram colocar aqui a parte de baixo, rente com essa daqui. Pronto. Finalizei o acabamento de todas as bordas. Aí, passei uma camada de fita crepe aqui nas laterais, pra ficar mais firme. E aqui no fundo também, segurando aqui dos lados. Aí, ficou assim. Agora, vamos pra parte de fora. Por fora, eu vou pôr o EVA. Aí, eu vou colocar assim. Vou colocar a caixinha aqui em cima. O organizador, né? Vou riscar e cortar esse EVA. Pronto. Risquei. Agora, é só recortar. Pronto, gente. Recortei. Ficou assim. Agora, é só passar cola aqui no fundo. E colar o EVA. Aí, a gente vira assim, pra fazer um pezinho. Como as folhas do EVA são curtas, então, o restante que sobrou aqui do fundo, eu vou dobrar assim no meio, eu vou dobrar assim no meio e vou cortar, pra cobrir as duas laterais menores. E com a outra folha de EVA, eu vou recortar pra fazer essas duas outras laterais que são um pouco mais comprida. As tiras ficaram assim, aí eu vou colocar na lateral menor, acertar bem. Vou ter que retirar mais um pedacinho aqui e aqui no final também. Pronto, recortei as duas laterais maiores e agora é só colar aqui como a gente fez nas menores. Gente, se ficar alguma rebarba, aí vocês retiram, que nem o meu ficou um pouquinho aqui, e passa a fita crepe aqui em cima do EVA pra ele colar melhor. E deixa assim até ela secar. Já, já a gente continua. Gente, olha como ficou o meu organizador. Já secou, aí eu já retirei aquelas fita crepe que eu coloquei em volta pra segurar o EVA. Ficou bem acabadinho assim, ó, nas laterais todas, no fundo e aqui em cima também. Agora eu vou lá mostrar pra vocês como está a minha gaveta que eu quero organizar e como vai ficar. Ah, gente, e sobrou essa folha toda aqui de EVA. Olha, pessoal, como está a minha gaveta. Aí eu vou retirar tudo isso aí, vou limpar a gaveta, vou colocar o organizador pra ver como vai ficar, certo? Olha, gente. Minha gaveta ficou assim. O organizador, ele ficou super justinho na minha gaveta, não fica balançando, não sobrou espaços nas laterais. Só sobrou um pouquinho de espaço, um dedinho aqui, ó. Mas eu até gostei que sobrou esse espacinho, que eu coloquei esses portas-copos aqui, ó, em madeira. E sobrou esse espacinho por quê? Porque as minhas caixinhas eram assim. Se aqui tivesse a mesma altura dessa, eu não precisava cortar aqui. Eu teria deixado aqui em cima. Aí não sobraria aquele dedinho na gaveta. Mas eu gostei também por causa disso, porque coube ali uma frestinha só pra mim guardar os porta-copos. Deu certinho, olha. Ficou assim, bem organizado. As coisas agora não ficam escorregando na gaveta. Ficou tudo bem apertadinho aí dentro dessas divisórias. Aqui eu deixei coisas de madeira. Ele tem saca-rolha. Tem garfo, daqueles grandes pra churrasco. Coisas aqui de plástico. Aqui também. Aqui espremedores. Até minha sanduicheirinha manual tá ali atrás. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu organizador. Sem gastar quase nada, pessoal. Porque a única coisa que eu comprei foi o EVA. A cola branca eu já tinha em casa. A cola quente também. E o EVA é muito baratinho. Eu paguei R$2,50 em cada folha. E reaproveitamos as caixinhas, né, gente? Que ia pro lixo. E tá vendo como dá pra reutilizar? Espero que vocês tenham gostado da ideia. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva. Ative o sininho de notificações pra não perderem os próximos vídeos. Compartilhem o vídeo com os seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Aguardem aí os próximos vídeos. Não esqueçam de deixar o meu positivo no vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.